Foi aberta hoje ao público a exposição Mulheres de Pedra, que retrata a vida e a força de trabalhadoras da região da Chapada Diamantina. A vaidade da mulher em meio a um mar de pedras. Os registros foram feitos em cidades do interior da Bahia. As fotografias são do jornalista e escritor Alexandre Augusto, que viajou durante um ano pela Chapada Diamantina. Numa dessas viagens eu me deparei com a pedreira, com as mulheres trabalhando naquele trabalho pesado, aquela tarefa. Mas ainda conservando a parte de vaidade, a unha pintada, os trajes, entendeu? Então aquilo foi muito forte, é como se o tema me puxasse. Quando eu vi aquilo eu não tinha nenhuma dúvida. O restante tudo eu tinha de esquecer o que eu tinha feito e o tema tinha de ser aquilo, mulheres, a força feminina de um trabalho como esse. Entre mais de duas mil fotografias, vinte e uma foram selecionadas. Além da viagem visual, os visitantes ainda mergulham em outras sensações captadas durante a expedição. Essa exposição vai chegar até você através dos seus sentidos. Não só o visual, mas o auditivo, o tátil. É muito bonito o que foi feito. A exposição está aberta ao público a partir desta quinta-feira, sempre de terça a domingo, das duas da tarde, às sete da noite, no espaço Glauber Rocha, até o dia 30 de julho.